Pra dançar Creu tem que ter disposição Pra dançar Creu tem que ter habilidade Como lhe falar essa dança do Creu Vem eu te falar Tem que falar com o fim, com o Velocidade A primeira vai abrir Velocidade na dança do Creu Creu, Creu, Creu Creu, Creu, Creu Agora, vai lá Velocidade do Magnifico Creu, Creu, Creu Creu, 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 Creu Creu, Creu, Creu Creu, 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 Creu Creu, 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 Creu Creu, Creu, Creu Creu, Creu, Creu Creu, Creu, Creu Vai lá, ele vai lá Velocidade do Magnifico Neveimitado Espera Obrigado.